Bruno, essa é pra você. Tanta coisa você tem no seu quarto agora Tantas coisas você tem no seu quarto agora Tantas coisas pra conhecer o mundo lá fora Tantas coisas você tem no seu quarto agora Tantas coisas pra conhecer o mundo lá fora Bichinhos invisíveis, conhecer, amigos de verdade Flores lindas vão te ver do lado de fora Tantas coisas você tem no seu quarto agora Tantas coisas pra conhecer o mundo lá fora Bichinhos de pelúcia pra mexer Bolinhas de sabão, vou voar Mamãe e papai para amar Tantas coisas você tem Tantas coisas você tem no seu quarto agora Tantas coisas pra conhecer o mundo lá fora Tantas coisas você tem no seu quarto agora Tantas coisas pra conhecer o mundo lá fora Bichinhos invisíveis, conhecer, amigos de verdade pra brincar Flores lindas vão te ver do lado de fora Tantas coisas você tem no seu quarto agora Tantas coisas pra conhecer o mundo lá fora Tantas coisas você tem no seu quarto agora E aí